As Rodas do Ânibus Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, 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 limpam pela cidade O motorista diz vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Huggies salva o gatinho no caminhão de bombeiros Huggies salva o gatinho no caminhão de bombeiros Huggies salva o gatinho no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes De volta à estação no caminhão de bombeiros De volta à estação no caminhão de bombeiros De volta à estação no caminhão de bombeiros Somos o Super Surprise! Somos o Super Surprise! Viva o Super Surprise! Viva o Super Surprise! Vai pra direita, faz sexo por todo o dia, o dia inteiro! Role seu carro dirigindo todo dia, tome cuidado com coisas no caminho! O seu carro, o seu carro anda por aí, cuidado tem muitas lombadas por aí! Vroom, você dirige, swish, e vai pro lado, e faz um sempre na estrada! Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita, faz sexo por todo o dia, o dia inteiro! Role seu carro dirigindo todo dia, tome cuidado com coisas no caminho! O seu carro, o seu carro anda por aí, cuidado tem muitas lombadas por aí! Vroom, você dirige, swish, e vai pro lado, e faz um sempre na estrada! Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita, faz sexo por todo o dia, o dia inteiro! Olhe seu carro, o seu carro, o seu carro anda por aí, cuidado tem muitas lombadas por aí! Hey, antes de atravessar a rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda, olhe para a direita Espere o sinal abrir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho party Amarelo, cuidado Verde vai Pode ir Ei, antes de atravessar Segure na mão de alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No verde você pode ir No vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No verde você pode ir Se alguém precisar de ajuda pra atravessar Os que então com muito amor É tão bom fazer um favor Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado, no verde você pode ir Ótimo trabalho, muito bom! Eu nunca estive em um trem antes Bem, então isso vai ser uma leitura, Lily Eu vou fazer macaquice É melhor você se comportar, jovenzinho Agora, sem gracinhas, Charlie Tá, sim, senhora Todos a porta do trem, estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário, é hora de relaxar Todos a porta do trem, vamos passear o dia todo O Chuchu tem um ritmo, ouça esse som Chuchu, chuchu, chuchu Oh Ruby, o que você está pensando? Ruby quer aventura Em algum lugar distante Ela se adora viajar Charlie adora brincar Lily ama os chuchus As rolas fazem países brilhantes Que dia perfeito, eu amo andar de trem É, dia mais Todos a porta do trem, estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário, ei, eu tenho uma máscara Todos a porta do trem, vamos passear o dia todo O Chuchu tem um ritmo, ouça esse som Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu Olhe, tem alguém conduzindo o trem Ele é o condutor Eu gosto dessa palavra O condutor conduz o trem Ele subia e conduz Faz barulhos engraçados Como um mútu a galar Adoro quando sai vapor Eu amo olhar pela janela Eu amo mostrar minhas bonecas Adoro te surpreender Charlie, conforte-se Todos a porta do trem, estamos andando nos trilhos Olhe para esse cenário, olha eu tenho uma máscara Todos a porta do trem, vamos passear o dia todo O Chuchu tem um ritmo Ouça esse som Chuchu, chuchu, chuchu Um dia perfeito para um passeio de trem Indo pelos trilhos do trem Olha todo esse verde Tudo fica mais bonito Como em uma revista Verdade? Quando o passeio acabar Todos nós iremos dizer Obrigado condutor do trem Tivemos um dia incrível Um, dois, três, quatro Todos a porta do trem, estamos andando nos trilhos Ei, olhe para esse cenário Ei, e a minha máscara? Todos a porta do trem, vamos passear o dia todo O Chuchu tem um ritmo Ouça esse som Chuchu, 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 chuchu Chuchu, chuchu, chuchu Isso foi muito divertido, chuchu Eu sei É só tentar Eu vou tentar Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Use capacete Sim, eu vou E pedale E pedale Pedalar Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Está gostando? Sim, estou É divertido É demais Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta É só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Vamos até as montanhas Vamos até as montanhas Vamos até as montanhas